Exatamente, Dorival Alves Carvalho, também conhecido como Negão, morreu aos 66 anos de idade após sofrer um infarto fulminante em cima de um trio elétrico em Babassulândia, aqui no interior. Ele era pré-candidato a prefeito da cidade de Darcinópolis, no Bico do Papagaio. Dorival participava da cavalgada de aniversário de Babassulândia, no norte do Tocantins, que aconteceu neste domingo, e reuniu autoridades e políticos regionais. Ele chegou a ser socorrido pelas pessoas que estavam no trio e foi levado para o hospital de Babassulândia, mas não resistiu. Dorival era filiado do partido União Brasil. A senadora, professora Dorinha, colega de partido, publicou uma nota de pesar e prestou solidariedade à família dele nas redes sociais. O corpo de Dorival está sendo velado em Darcinópolis, no galpão da Igreja Assembleia de Deus, na rua 15 de novembro. Volto com você no estúdio.